Luiz Ernesto Lacombe Javali, javaporco, cateto, queixada, eles ganharam proteção Quem nos protege não faz à toa Há tanta identificação entre esses grupos Os de quatro patas e os de duas Vejamos, por onde passam, eles destroem tudo Não respeitam propriedade privada Não respeitam propriedade alguma O agronegócio é fascista, dizem os que caminham eretos Os de quatro patas, grandes presas, dentes afiados Partem para a destruição direta das lavouras Não gostam de teorias, entregam-se à prática São todos selvagens, agressivos, raivosos, violentos, impróprios, inoportunos Os de duas patas ainda falam em controlar os meios de produção Mas, como os javalis e seus assemelhados Entregam-se mesmo aos meios de destruição Vivem de sugar o trabalho dos outros Os de quatro patas por instinto Os de duas patas por instinto Por inveja, egoísmo, preguiça, incompetência, maldade, mal-caratismo Os dois grupos são uma ameaça a quem verdadeiramente impulsiona o Brasil E vão além São uma ameaça aos ecossistemas naturais Os de quatro patas devastam vegetação nativa Destroem nascentes e margens de rios Os de duas patas fingem que protegem o meio ambiente E há tolos que acreditam nisso, apesar das provas em contrário Os javalis comem de tudo Ovos de pássaros, filhotes de outros animais, ovelhas, até carniça Seus protetores talvez se declarem veganos Comedores de insetos Eles têm apetite voraz São uma praga, atacam imbandos Os javalis não se inspiram em ídolos Seus protetores, sim Sempre gente que reúne o pior da espécie humana De todas as espécies Che Guevara, por exemplo Também conhecido como chancho Ou seja, porco Os dois grupos são mesmo dados a porquices E são vetores de muitas doenças Os javalis Toxoplasmose Leptospirose Hepatite Salmonella Triquinelose Brucelose Raiva Febre maculosa Os de duas patas propagam tirania Autoritarismo Precodência Burocracia Injustiça Pobreza Desonestidade Dissimulação Mentira Sordidez Fúria Javalis dão prejuízos aos milhões Mas, protegidos pelos que gostam dos prejuízos aos bilhões Vão dobrar a meta a toda hora São grupos perigosíssimos Os javalis Os comunistas E os socialistas Os animais feitos homens Os homens feitos animais Porcos e homens, enfim Unidos para chafurdar Os personagens de George Orwell Major Porco Porco Bola de Neve Porco Napoleão Porco Garganta Est поверх E quem era porco Obrigado.